Após uma discussão, mãe e filho travaram uma luta corporal. Esta mulher, Maria Celeste Silva Souza, de 50 anos, matou com um golpe de faca no pescoço o próprio filho. E Delfonso Silva Souza, de 30 anos. Após o golpe, ele perdeu muito sangue e morreu no local do crime. A vítima estava embriagada e não conseguiu reagir. Aparentemente tiveram discussão, a gente não sabe ainda qual foi a discussão, e por conta disso aconteceu o crime de homicídio. O certo é que a dona Maria Celeste apresenta um quadro de estudo mental e o seu filho teria chegado em casa alcoolizado. A Delegacia Geral da Polícia Civil, através da Gerência de Policiamento do Interior, está investigando o caso. A faca usada para o crime foi apreendida. Maria Celeste foi presa em flagrante e confessou o assassinato. A acusada foi presa dentro da casa em flagrante, prestou depoimento para os policiais de Barras, mas não revelou os motivos reais para cometer o crime. Ela poderá ser encaminhada aqui para Terezina. Ela vai responder o inquérito pelo crime de homicídio. No caso dela realmente apresentar esse distúrbio mental, o juiz deve determinar que ela seja internada em alguma casa apropriada para isso.